Oi gente, bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal, iniciando o vlog agora do carro porque hoje eu vou contar uma novidade pra vocês, uma novidade muito, 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 muito legal super especial, eu já tava contando os dias pra poder compartilhar isso com vocês e hoje chegou o dia, mas antes... nossa, sem fôlego, meu Deus do céu segurar uma câmera hoje em dia é pesado acabei de deixar o Ilan aqui no cabeleireiro e eu vou pra padaria que fica lá, essa daqui comprar um pãozinho pra nós, porque a gente ainda não tomou café, acabamos de deixar o Itai na escolinha e é isso, então sejam bem-vindos a esse vídeo muito especial e bora começar mais um dia comigo Bom, já que eu estou aqui e hoje em dia nunca mais estou, vou filmar o restaurante do meu marido pra vocês não tem ninguém ainda, eu comprei um café da manhã pra gente, um pãozinho com queijo e o restaurante abre daqui a 5 minutos e aqui eu vou encontrar, vou me encontrar com as minhas amigas, a Liz e Myerline que vocês já viram, as duas loirinhas holandesas e a novidade tem tudo a ver com elas Ai gente, vocês não vão acreditar Enfim, tô aqui sentadinha esperando elas chegarem, vou tomar um café e é isso gente, tô comendo o meu pãozinho, o maridão subiu, porque ele acabou de sair do cabeleireiro mas ele nunca gosta do resultado ele gosta do corte, mas não gosta como eles, como é que se fala, preparam o cabelo dele arrumam o cabelo dele, então ele foi lá em cima arrumar e é isso ó, esse daqui é o restaurante do Ilan, pra vocês que ainda não conhecem venham, venham que a comida é maravilhosa Enfim, é isso Ah, bom, enfim, estamos aqui no restaurante do Ilan Ver meti balão Oh, mas não pode ir no bãozinho? Não, no sentido de ir para trás Oh, meu Deus Não, mas você tem um pouco escherpo Uh, que susto Estamos lá na roupa Estamos com a Alice E a Mariolaine Agora elas estão conversando sobre o cabelo delas Aqui não é espelho, hein? Mas a qualidade tem um pouco escherco Olá 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 Oi, gente Gente, temos uma novidade Porque é o seguinte A minha amiga Mariolaine Está grávida E a minha amiga Liz Também As duas É filho É filho Gente, as duas de 16 semanas 16 e 17, mais ou menos E hoje a gente vai descobrir O sexo do bebê da Mariolaine E o da Alice Passa o vídeo aí, né? Bom, e o da Alice A gente vai descobrir Depois Daqui é um mês Só que o dela A gente vai descobrir hoje E eu acho que É menina E a Alice também Gente, vocês vão descobrir comigo E as duas Minhas duas amigas estão grávidas Vocês acreditam? Eu não acredito Ainda não acredito Enfim, é essa novidade Estou assim tremendo E vamos lá, né? Nog mais um par de semanas Que nós estamos com essa Três amigas É É Mais três Mais três semanas Que a gente está grávida juntas Então vai rolar uma fotinha também Enfim, é essa novidade, gente Maravilhoso, né? Ok, estou filmando com o meu telefone Ok, gente Vocês estão prontos para Mar? Nós temos muito tempo É uma, é uma, é uma, é uma, é uma mulher É uma mulher, é uma mulher O que é que vai acontecer? Ok Deixe você ainda dizer algo, ou não? É, 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 é Três 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 Acabei de chegar em casa Meu Deus Eu voltei de transporte público Sempre é um pouco mais demorado do que de carro Ou até de bike Mas enfim Gente, o que vocês acharam da novidade? Não é incrível que as minhas duas amigas que eu já conheço faz 20 anos Estão grávidas no mesmo momento que eu Elas vão ter os nenéns quatro meses depois da Mariazinha Então tá super próximo A Liz, que é a loirinha de cabelo cacheado Ela já tem uma nenê Uma nenê não Uma criança que já tem três anos Então a nossa primeira gestação foi juntas também Só que quando ela tava no hospital Tendo parto Eu tinha recém descoberto Descobrido Descoberto A minha gravidez Então não deu pra gente curtir isso juntas E agora já tô sabendo faz Desde o início Desde que elas estavam Com cinco semanas Eu já fiquei por dentro Então a gente tá super curtindo esse momento E é engraçado Porque elas contaram as duas Aqui em casa E elas não sabiam que elas Estavam grávidas Então uma contou pra nós E aí a outra veio A Liz contou pra nós Aí a Mariline falou Eu também tô Gente, vocês tinham que Vocês tinham que ter visto a minha cara Eu fiquei assim Gritando Feito uma doida O quê? O quê? Vocês estão grávidas? Foi surreal Eu tô muito contente Muito feliz Elas estão tendo uma gestação maravilhosa Claro, né Que tem Cada uma tem o seu sintoma Mas é Vai ser um período assim Muito emocionante Pra todo mundo E hoje a gente descobriu Que a Mariline vai ter uma menina E é engraçado Porque eu já tava com a sensação Quando ela me contou Que ela tava Tá grávida Eu já tava imaginando Que Que ela tava grávida Tá grávida de uma menina Agora a Liz Eu acho que também vai ter menina Vamos ver Ela só vai descobrir daqui a um mês Então veremos Mas eu tô assim Sem acreditar Muito, 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 muito Legal mesmo E Na verdade Ela nem queria fazer uma revelação, né Por ela Ela teria Me mandado uma mensagem Pelo telefone Ah, é menina Aí eu falei pra ela Você não me manda uma mensagem No celular Eu quero descobrir Junto com você Quer dizer, junto não Porque ela descobriu com o namorado Mas eu falei Eu quero descobrir Com você Assim, pessoalmente Porque eu acho Pelo telefone Elas são super de mandar tudo Pelo telefone Não são de gravar vídeo Tirar foto Então Então Essa ideia Meio que foi Forçado Porque eu fiz questão Que ela fizesse uma coisa especial Então eu fiquei muito contente Porque desse jeito é mais especial Mesmo, né Então agora ela tem esse vídeo também gravado Pra mostrar pra filhinha dela Daqui a alguns anos E eu acho isso super válido Eu recebi algumas coisinhas aqui em casa Que eu comprei pro Cantinho do Itai Que eu contei pra vocês no último vídeo Que eu tava arrumando o cantinho dele Então Antes de buscar ele na escolinha A gente vai abrir a caixa Com o armarinho novo Então vamos ver Espero que seja muito Do jeito que eu tava querendo, sabe Eu ainda não tirei da caixa E a gente vai abrir juntas Então é isso Vou pegar a caixa que tá lá no corredor E mostrar pra vocês Tcharam Olha aqui o armário Ok É esse o armário, gente Vamos ver como é que fica Lá no cantinho do Itai Bom, a ideia é essa Eu achei o armário super fofinho Só teria que Acho que botar a cozinha um pouquinho Mais pro outro lado, será? É isso, mais ou menos Porém, tá um pouco cheio, né? Ó É muita coisa, gente Então, não sei Eu acho que ficou legal Acho que ficou bonitinho Eu vou deixar assim Vou ver o que o Ilan fala Aí aqui Ainda tem essas duas prateleiras Que estavam no quarto do Itai Que a gente quer Pendurar também Viu? Aí eu acho que já fica mais legal Bom, e aqui agora Mais uma novidade Nessa caminha E também pra essa Mas não consegui pendurar Porque eu tenho que sair Pra buscar o Itai O que vocês acharam Dessas bolinhas em volta da caminha? Eu vi no Instagram E Amei Elas têm luz, né? Então isso também pode ser Divertido pra poder ligar Porém, a tomada fica aqui Então Seria mais de enfeite Mas não ficou fofinho? Tem douradinha Creme Branco Bolinha pequena Grande Eu achei que ficou legal Com detalhe também Douradinho no meio Sem as bolinhas Eu já acho bonitinho Mas pode ser divertido Deixar as bolinhas O problema É que eu fico horas e horas Navegando pelo Instagram Pra me inspirar em quartinhos De crianças E bebês E eu adoro Eu acho cada coisa tão linda Que eu Eu não me aguento, gente Aí eu vou lá e compro Ah, aqui também tem essa luzinha Não sei se vocês já Tinham reparado Mas já tá faz um tempão aqui Aí de vez em quando A gente liga Pro Itai, ó É uma lua Aí aqui pra cá Eu vi cada abajur de bichinho Fofinho, gente Então Quem sabe eu compro Aí eu paro por lá, né Porque Eu sou a louca De decoração Dos quartos dos Dos meninos O que vocês acham, gente? Vou tirar uma foto E mandar pro Ilan Ai, sou muito insegura Ficou fofinho, né? Cheguei em casa Com o Itai Que não queria vir pra casa Vocês acreditam? E vou preparar Uma sopa Da outra vez vocês me perguntaram A receita da sopa que eu faço Gente É super simples Eu compro esse pacotinho Que vem com todas as verduras dentro Nesse caso eu vou fazer Sopa de tomate E orégano Fica uma delícia E aqui vem todos os temperinhos Você só acrescenta água É uma maravilha E no Albert Heine No supermercado daqui Eles também vendem pacotinho De sopa de abóbora Brócoli E mais uma Mas eu gosto da de brócoli E tomate Super fácil Quem vai comer sopinha? Dinguizinho Sopinha com queijinho Eu só acrescentei Um macarrãozinho Gente Na sopinha E muzarela Vamos sentar então na mesa Pra você comer E tem o queijinho também O queijinho tá dentro da sopa Tem o queijinho Vamos lá Devolve a cadeirinha no lugar Olha Tem alguém que gostou da sopa Parece sopa Mas é macarrão Olha o que a tia trouxe pra você Pimentão, filho Você já tem esse Que delícia Comendo pimentão Bom dia, pessoal Bom dia Seguinte Estamos aqui na cozinha O Itai decidiu Acordar super cedo Hoje, né, Fih? Eu fico chorando O Itai tava chorando Na cama Acordamos às Seis Que não é super cedo, né? Mas Eu estava acostumada Estou acostumada A acordar um pouco mais tarde Então estou aqui Fazendo O que? Panqueca de Banana E é isso, gente Então eu nem finalizei o vídeo de ontem Vou finalizar agora E Sobreviver essa manhã cedo Ainda bem que ele está sempre alegre Isso ajuda bastante Opa Quase Queimou essa panqueca Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Já molhou até o pijama E se você é novo no canal Não se esqueça de Se inscrever Deixar o like Pra mamãe E pro Itai E a gente se vê no próximo vídeo Vamos falar tchau Pessoal Tchau, gente Tchau, gente Tchau Melhor parte do vídeo É essa, né Tchau Beijo Tchau Tchau